No seu áudio eu não dou play, nem replay em nós Vai cair mais uma vez a mensagem de voz O tamanho do seu desespero é a confirmação do seu erro Me macho gol demais, deixa eu sofrer em paz É melhor beijar o meu pendrive de fumaça que beijar sua boca É melhor tirar você da minha vida que tirar sua roupa É melhor beijar o meu pendrive de fumaça que beijar sua boca É melhor tirar você da minha vida que tirar sua roupa Eu vou bebendo, eu vou pitando E de pouquinho em pouquinho você vai evaporando Eu vou bebendo, eu vou pitando E de pouquinho em pouquinho você vai evaporando No seu áudio eu não dou play, nem replay em nós Vai cair mais uma vez a mensagem de voz O tamanho do seu desespero é a confirmação do seu erro Me machucou demais, deixa eu sofrer em paz É melhor beijar o meu pendrive de fumaça que beijar sua boca É melhor tirar você da minha vida que tirar sua roupa É melhor beijar o meu pendrive de fumaça que beijar sua boca É melhor tirar você da minha vida que tirar sua roupa Eu vou bebendo, eu vou pitando E de pouquinho em pouquinho você vai evaporando Eu vou bebendo, eu vou pitando E de pouquinho em pouquinho você vai evaporando Eu vou bebendo, eu vou pôr em pouquinho você vai evaporando A CIDADE NO BRASIL